Olá, tudo bem? Eu sou o Carlos e seja muito bem-vindo ao nosso canal. Bom, primeiramente eu quero pedir para você deixar seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Bom, eu só quero te dar um recado antes do vídeo. Eu quero te dar um presente que é o nosso curso gratuito e que vai transformar a sua vida. Para você pegar seu presente, é só clicar no link aqui abaixo do vídeo na descrição. Agora o signo de Virgem. A frase, você que lute, nunca fez tanto sentido para você como hoje. Mas se depender do incentivo dos astros, você vai lutar ainda mais pelos seus objetivos e não economizará empenho para garantir o espaço e o reconhecimento que merece. Hoje a lua migra para o ponto mais alto do seu horóscopo e ingressa na fase nova, dando o estímulo que você precisa para batalhar por suas ambições. Você pode cumprir uma meta importante, ganhar elogio dos chefes e até conquistar algo que espera há tempos. Sol e Saturno também jogam no seu time e prometem sucesso em suas empreitadas profissionais. A saúde fica mais protegida e sua disciplina para se cuidar vai dar ótimos resultados. Só não deixe o romance de lado. É o momento de envolver o par em seus projetos e participar mais da vida de quem ama. Na paquera, seu lado seletivo estará de plantão e tudo indica que você dará chance a quem provar que merece seu amor. Diga o que quer sem rodeios. Palpite do dia, 64, 28 e 73. A cor do dia é o amarelo. Bom, então era isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Bom, eu quero te dar um presente que é o nosso curso gratuito e que vai transformar a sua vida. Para você pegar seu presente, é só você clicar no link aqui abaixo do vídeo na descrição. Bom, então era isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!